Hey y'all! How you doing? Here we are again! Aqui estamos nós de novo com mais uma redução. What did you say? Olha aqui! What did you say? É assim que você aprende, né? No início. Agora, vamos falar igual a eles, ok? Igual aos gringos americanos. What did you say? Vamos reduzir, ó. Pegar o what com did e o did com you. De um jeitinho brasileiro, vou escrever, ok? What did you? Pode ser assim? What did you? Então, não é mais what did you? Vamos falar? What did you? What did you say? What did you? E deixa o say que você sabe. Right? What did you say? Conseguiu? What did you say? Mas não basta aí, eu consigo reduzir mais uma vez para você entender os lindos filmes que vocês gostam de assistir, né? As músicas e as séries. Vamos reduzir mais uma vez. Olha só. What do you say? Nossa! What did you say? What did you say? O que significa isso mesmo? O que você disse, não é? O que você disse. Trabalhamos no past, no passado. Então, revisando, ninguém mais vai falar what did you say? Isso ficou para o inglês 101, né? A aula básica. Agora, a primeira redução. What did you say? É até difícil falar devagar. Vou falar mais natural, ok? What did you say? What did you say? Conseguiu aí? Ok. E a última redução, mais rapidinha ainda. What did you say? What did you say? Conseguiu? Alright. Isso aqui é usando o did, no passado. Ok? Deixe o seu like, o seu comentário, a sua frase de redução que você quer que eu te ensine, que eu estou aqui pronta. Alright? Bye! See you later!